E aí meus queridos, Titio Black trazendo mais um videozinho aqui no formato rápido Dessa vez vocês vão ter que contar aqui com o que é essa minha beleza, carinha gorda e bonita E a gente vai falar um pouco a respeito das mudanças previstas para 2019 Ou seja, nada mais do que já foi anunciado e além de outras coisas que Titio vai estar mostrando aí para vocês É o Matheus Campos, vocês sabem aí o administrador do grupo oficial do World of Tanks Ele é aí um representante da Wargaming no Brasil E ele deixou aqui esse post bem bacana explicando sobre tudo aquilo que já foi falado E na conclusão do post ele deixou aqui bem explícito que tudo que é alterado, nada é alterado Só uma coisa, precisa de mexer em muitas outras coisas Ou seja, para você fazer qualquer tipo de alteração dentro do World of Tanks É muito mais complexo do que parece A outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui é o que Houve no dia 29 um question and answer, ou seja, perguntas e respostas no servidor russo E diversas perguntas aí, muito interessantes E Titio vai tentar trazer isso aqui para vocês Meu inglês não é aquela coisa toda Ou seja, colocaram aqui no Reddit Essa sabatina, se é que a gente pode dizer assim E algumas coisas bem interessantes aí foram ditas e ficaram bem claras Primeiramente, a respeito de artilharias Então, tudo que foi dito em uma conversa de 30 minutos sobre artilharia E o rebalance do STUM vai acontecer logo E essas alterações já foram anunciadas Vai ser seguida por 4 semanas de teste, no mínimo coletando estatística As missões vão ser retrabalhadas, conforme o Matheus falou ali naquele post que ele criou E algumas outras mudanças estão planejadas Então, isso tudo vai depender primeiro do que? Da questão de todo esse rebalance Uma coisa vem atrás do outro Certo? Está sendo repensado aí Também foi dito ali pelo Matheus A respeito de trazer de volta aí o load de AP para as artilharias Para que eles possam ter uma escolha Então, vamos ver Respondido a questão de limitar até duas artilharias por jogo Isso vai ser meio complicado Porque faria com que a gente tivesse que ter aí O que? Sempre uma partida com duas artilharias sem variação A respeito da munição Gold e Silver Vai estar acontecendo assim que o Clássico e o Servidor Clássico for fechado Ou seja, parece que dentro de um a dois meses vai estar finalizado isso daí Blacklist mapa Ou seja, você poder bloquear aquele mapa que você não quer jogar Vamos supor que você está jogando de leve Não quer cair em Rimmelsdorf No teu caso Está jogando de artilharia Não quer cair em Rimmelsdorf E por aí vai Então, isso aí já está perto Só que não pode ser feito antes do que Do conserto Ou seja, da nova alteração aí do MM O Frontline vai ter um mapa adicional O mapa Kharkov vai voltar E nenhum outro mapa por agora O novo MM vai estar acontecendo a partir de 3 de abril Não deixou aqui muito certo Mas eu acredito que seja na região russa Tá sendo retrabalhada aqui a parte de física de motor Tá Tipo, são aqueles tanques que ficam Esses sleeping tanks É o que? São aqueles tanques que chegam num cantinho de morro E ele começa a deslizar sozinho Isso aí é algum tipo de bug Então, eles vão ter que trabalhar Em algumas coisas individualmente Tá O cara que fez o novo tanque por player stats É o mesmo cara que está trabalhando no MM Ou seja, eu acredito que aquele cara que criou lá O Hall da Fama É o mesmo cara que está trabalhando no MM Quem sabe um dia A gente consiga ter o que? O MM baseado em cima do status de player Conforme o Titio tinha falado ali Em uma das críticas dele Do que? Para que um MM fique melhor dividido Coloca ali players com habilidade semelhante Para que não caia lá Cinco Super Unicum de um lado Contra um time que não tenha nenhum Super Unicum E o resto seja lá tudo verde, vermelho e laranja E quando o Titio fala a respeito de separar times por status Eu não estou falando para criar ligas de Super Unicum Só joga contra Super Unicum E vermelho só joga contra vermelho Eu estou falando em balancear Se tem dois Super Unicum de um lado Tem dois Super Unicum do outro Se tem dois verdes de um lado Dois do outro Se tem dez vermelhos de um lado Tem dez vermelhos do outro Para que não caia o que? Os quatro Super Unicum do lado Contra os quatro verdes do outro E o resto fique vermelho ali E a coisa fique muito pior Então isso que eu espero Eu acho que é isso que é justiça de matchmaking Além do mais o que a Wargaming faz A respeito desse matchmaking Tem muita coisa errada no matchmaking Por que eu digo isso? Vamos supor Eu tenho jogado bastante com 50B Na verdade até dei uma paradinha agora E muitas vezes eu caia de 50B Top tier ali no 357 Junto com uma grille E junto com um médio qualquer Do outro lado tinha o que? Um mouse e uma E3 Ou seja, uma E3 contra uma grille Um mouse contra um 50B Então tipo Algumas vezes o time sai muito mais pesado Que o outro E é aquele atropelo do outro lado Porque não tem ninguém que consiga segurar ali Um tanque do tier 10 Se não tiver um outro tier 10 Para segurar ele Vamos dizer assim Tá? Então fica muito, muito complicado De trabalhar assim Vamos ver o que eles vão trabalhar Nesse matchmaking Além desse mais um menos um Quem sabe eles Voltem a estar dividindo isso aí melhor A respeito dos status escondidos Tá sendo trabalhado Mas precisa de muito mais trabalho E quem tá fazendo isso Provavelmente é o cara Do número 8 Então esse cara número 8 Da Wargaming É quem vem trabalhando bastante Ou seja É um cara pra fazer muita coisa Então não dá pra você Fazer todas as alterações necessárias Ao mesmo tempo Desculpa O Battle Royale Vai estar voltando Cybersport Tá morto Por agora Ou seja Aquele negócio De você ter aí As ligas Superligas Tá morto E a Wargaming Tá pensando nisso O que a Wargaming Pensa? Que os streamers Os streamers hoje fazem um papel De atrair a multidão Com interesse ao game Maior do que as big leagues Ou seja Do que as grandes ligas Ou seja Talvez Passem investir mais aí Nos streamers É 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 Ou seja Colocar mais dinheiro aí Nos streamers Isso É É A respeito disso Não tem aí Uma solução Muito Clara Lembra Gizem Ah Certo Certo É É Leba Tá dando acesso A funcionalidade De Torneios E Ele tá Propondo Algumas Alterações Essas alterações Estão Sendo Trabalhadas Mas não são aí Uma Prioridade É Wargaming Quer Colocar Os torneios De 1x1 2x2 Na plataforma E It's a lock word E Precisa Trabalhar Muito Mais Por Trás Disso Tá É Deixa eu ver O que mais A respeito Dos frontlines Tá Falando Que Os Tanks De Rodas É E No Frontline Acredito Eu Precisam De Ser Trabalhados E Vai Ser Tentado Aí Num Servidor A Parte Questão Sobre Tanks Com Veículo Stringers Criaram Um Tópico Controverso E volta para quem causou esse damage, é muito maior do que o que aplicado, ou seja, você tem ali 100 de damage, causa 10 de damage e volta 100 de damage muitas vezes para quem causa esse damage, então é uma coisa que está sendo trabalhada. A respeito da tripulação do IS-7, esquecer como se pilota o IS-3 é um problema técnico, tá? Então, muita coisa precisa de ser estudada e não vem aí como uma positive change, ou seja, não vem como uma solução positiva fazer alteração nisso aí agora. O CRIO Reworks, ou seja, a tripulação está sendo retrabalhada, o sexto sentido vai ser permanente e eles têm três versões até o momento. Uma das versões é ter o que? Um comandante para toda a tripulação, assim como é no World of Airships. Um comandante vai ter a skill ali, vai ter, no caso, a skill do driver, a skill do gunner, vai ter a skill do loader, ou seja, um único comandante. Isso, se ocorrer, eu acredito que seja muito bom, porque se você hoje precisa de gastar 800 de gold para retrainar uma tripulação com 4, você, no caso, vai precisar de gastar 200. Vamos supor que eles aumentem para 400, mas ainda vai ser melhor do que você trocar uma tripulação de 6 tripulantes, você dar um reset em apenas um tripulante. Isso aí, eu acredito, vai facilitar bastante e, além do mais, vai ter toda aquela questão de beliche lá, né, que vai ajudar bastante. Boto maior fé nisso aqui, vamos ver quem é que vai, isso aí, vai seguir em frente. A experiência de Ranked Battle está sendo retrabalhada e alguma das experiências tiradas da Ranked Battle vai ir para a Randal. Novo conteúdo para quem tem o Heavy Everything. Para quem vai ter alguma coisa, para aqueles que tiverem tudo ok durante os dois anos de jogo, de jogo. Isso foi o que eu entendi, não sei se é isso. Tanks por bondes serem vendidos, estão vindo. O Tanks Rebalance precisa de esperar o quê? Antes deles retrabalharem, os tanks precisam de esperar o MM. Então, o MM está bem próximo de acontecer. No Loot Box Airplained, ou seja, nada de Loot Box e... Fashion Vault... Tanks... Bom, não entendi de maneira alguma o que seria isso. Realmente não sei, quem souber aí o que se trata a 27. Vê aí. Chafe Race vai estar voltando. Eventos históricos estão por vir, tá? E o PVE está sendo trabalhado, então é para ficar ligado. Vai ter um rebalance em tanks do Tier 6, Tier 7 e Tier 8. Isso aí estava sendo discutido na manhã do dia 29. Então, depois que tiver um change de MM dos tipos de munição, aí eles vão poder trabalhar nisso daí. Na verdade, eles dizem aqui que estão precisando de clonar aquele cara da questão 8, que foi o cara que está trabalhando nessa questão. Ou seja, tudo isso está dependendo de um cara. A gente volta naquela coisa. Where Game wants Game of Thrones in the Clone Wars? Isso aí eu acredito que seja o quê? É um clã vai, toma um território, creio eu, e os outros clãs vão ficar brigando para tirar ele de lá e assumir aquela posição ali. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não sei se é isso que ela quis dizer. Ou talvez ela queira estar dizendo que apenas um clã em específico fica ali, mas eles querem fazer com que mais clãs consigam ficar na mesma posição. Não sei o que isso aí quer dizer. Questões de mapas e Grand Battle. As pessoas gostam do Frontline e a Wargame quer ver se investe em novos mapas para o Frontline. é no caso aí a maior prioridade do que mapa para grandes batalhas. E Social Factor, Big Bang List, Friend Search, etc. Thank you. Não sei. Big Bang List, Friend Search, tá. Acho que para aumentar a tua lista de banidos, melhorar o teu Friend Search, ou seja, dar uma melhorada nessas coisas. Pessoal, peço desculpas aqui a enrolada. Titio é meio enrolado com o inglês. Eu não falo inglês fluente, nunca fiz curso. Por sinal, meu inglês veio só dos games. Então, essa foi a minha escola. E era isso que Titio queria trazer para vocês. E a respeito de tudo isso que eu vi, eu acredito que o mais importante seja essa alteração do MM. Além deles alterarem essa questão do MM de mais um, menos um, e ser menos dois frequente, ser menos frequente, eu acho que eles têm que fazer aquilo que eu falei, fazer um MM espelhado por tanques da mesma role. E se é um tanque super pesado de um lado, tem que ter um tanque super pesado do outro. para que não aconteçam aí diversas coisas como vem acontecendo. Um time muito mais pesado e um time muito mais leve. Em alguns mapas, uns vão ter vantagem, outros vão ter desvantagem. Mas isso aí não é bacana para o jogo. A respeito da munição gold, muita gente está falando que isso aí vai resolver, que os super unicuns vão chorar, e não sei o quê. Tenham em mente uma coisa. Enquanto não ocorrer essa mudança do MM, a gente não souber como vai ficar, o maior prejudicado não vai ser o tier 10 que espama gold no tier baixo. Porque o tier 10 vai utilizar o quê? A outra munição, vai furar com facilidade o tier mais baixo, e o tier mais baixo, que só tinha gold para conseguir furar o tier mais alto, vai ter muito mais problema em furar, porque vai furar e causar menos damage. Contra alguém que tem muito mais HP, e te fura com muito maior facilidade, e tem mais DPM que você. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem retrabalhada, não é só questão de você alterar isso daí, tirar 25% do damage. Você precisa trabalhar também o quê? A penetração da munição padrão, precisa trabalhar muitas coisas. Porque, se não, algumas batalhas vão ser bem mais frustrantes do que elas são hoje. Sobre as artilharias, é aquilo que o Titio falou no vídeo anterior, eu espero que limitem a uma ou duas por partida, vamos ver o que eles vão resolver, e vamos ver o quê. Essa questão que foi dita de retrabalhar o stun, eles também vão retrabalhar as artilharias uma a uma. Então vamos ver como é que elas vão ficar. Eu não sou muito satisfeito quando tem, mas se tem, vamos ver aí, que tornem elas menos nocivas, ao fluxo do jogo. E no mais, é isso aí. Titio vai encerrando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais. Um grande abraço para vocês.